Quem reclama a construção da galeria da Zona Leste de Teresina vai ter que esperar um pouco mais. Quanto tempo? Ninguém sabe. Uma nova licitação, a terceira, para a realização da obra deverá ser realizada em breve. Aí poderemos ter uma nova previsão. Duas empresas desistiram. A última está solicitando um aditivo de 3 milhões e 400 mil reais. No total serão construídos 7 quilômetros de galeria, que, pelo visto, ainda vão demorar um bom tempo para trazer benefício à população terezinense. A construtora trouxe esse problema, apresentou esses problemas técnicos e nós estamos, nesse momento, em conversa com a construtora e com a Caixa, mas pelo que foi nos colocado pela construtora, está se encaminhando mesmo, infelizmente, para um distrato e para ser feita uma nova licitação. Com isso, os cronogramas vão ser totalmente alterados. O prefeito Firmino Filipe pediu a maior celeridade possível nesse projeto. Nós já estamos, mesmo ainda concluindo essa parte do distrato, não está 100% ainda, ainda estamos conversando um pouco, mas, em paralelo a isso, nós já estamos preparando, sim, uma nova licitação para não perder tempo. E aí E aí